Uma coisa muito importante, o som, prioridade de tudo, de tudo que vocês vão fazer no instrumento, não se apeguem a andamento, vocês tem que fazer no andamento que vocês conseguem tocar as coisas, tá claro que a gente, assim, pensando numa música, a gente vai buscar se desenvolver pra tocar no andamento que é a música, por exemplo, principalmente quando a gente tá desenvolvendo a nossa técnica, que é o que a gente tem feito nas lives de terça-feira, a ideia é você pegar aquilo lá, lá tem uma proposta de andamento pra você iniciar e uma proposta de andamento pra você chegar, e isso é importante, né, a gente tem que caminhar de ponto A pra um ponto B, porque isso mostra que a gente evoluiu, então o que você pode fazer? Você vai fazer no andamento, se tiver confortável que você esteja tendo qualidade de som, não adianta fazer se você não tá tendo qualidade de som, se você não tá tendo, seu estudo tá sendo à toa, pessoal, você tá educando o seu corpo, você tá se educando a tocar de uma maneira errada o trompete, e nossa, e quanto que eu já fiz isso e quanto o pessoal por aí faz, e é por questão que a gente tem que tocar, iniciar o aprendizado de um estudo, de uma música, no andamento, tem que ser devagar, pessoal, tem que ser no andamento que a gente consegue fazer um bom som, qualidade sonora sempre, tá certo? E aí